Paz do Senhor, amados, podem sentar. Hoje nós falamos sobre missões, ouvi muito falar sobre missões essa noite. É algo maravilhoso, anunciar o amor de Jesus. Eu trouxe aqui hoje, dois amigos meus. Uma amiga minha, muito querida, que é a Rebeca. Gente, eu não vi a Rebeca por aí, me ajudem a chamar a Rebeca. Rebeca, crianças, me ajudem. Rebeca, não é brincadeira. Rebeca, não, 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 gente. Pode ouvir Rebeca. Mas ela é assim mesmo, muito educada, gosta de cumprimentar todo mundo. Olha isso, agora vem se arrumando, se agendando. Olha, agora ela é uma bela. Rebeca, vamos, Rebeca. Rebeca, quer falar com todo mundo, vem Rebeca. Ai, ai, ai. Rebeca, sim, você atrasa a Rebeca. Fica com o lado de cá. Isso. Você viu o Isaac por aí? Ele tá fora? Ah, então tá bom. Isaac, vamos chamar de almoço. Isaac, o que é ali? Isaac chegou, gente. Olha o que ele tá lindo. Vai se afastar a surma. Que lindo. Esse é o Isaac, Rebeca e o Isaac. E juntos, com vocês, crianças, nós vamos louvar o Senhor. Mas, peraí, será que aqui nós só temos essas crianças? Não. Todos nós precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Então hoje, todos aqui são? Crianças. Ah, então agora nós vamos levantar e cantar e dançar juntos. Vamos lá? Todas as crianças. De 0 a 115 anos. Eu acho que deve ter alguém aí nessa idade. A nossa música é falando sobre amor. Realmente. Que o amor de Jesus é grande e largo. Então a nossa dança é assim. Grande e largo. O amor, faz o coração. De Jesus é grande e largo. Todo mundo cantando com a gente, hein? Pode saltar aí a música. Vamos lá. Um, dois, três, coroinha. Um, dois, três, coroinha. Grande e largo. Grande e largo. Amor de Jesus é grande e largo. Grande e largo. Grande e largo. Grande e largo. Amor de Jesus é grande e largo. Um milagre, um milagre do amor de Jesus é um milagre Um milagre, um milagre do amor de Jesus é um milagre Um milagre, um milagre do amor de Jesus é um milagre Um milagre, um milagre do amor de Jesus é um milagre Um milagre, um milagre do amor de Jesus é um milagre Um milagre do amor de Jesus é um milagre do amor de Jesus é um milagre Um milagre do amor de Jesus é 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 um milagre do amor de X. 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 X Amém. Aleluia, não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém Com amor e comunhão, as bênçãos sempre detêm Faça o que o que o que mais perto, faça o que o que é, lá, lá Faça o que o que o que mais perto, faça o que o que é, lá, lá Faça, la, lá, 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 léluia, lá, 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 léluia Haça ó lite, está claro, sera aqui, só ficando bem lá Dizem novos, um texto pretes ver com o incendio. Can se não dá mora de volta Alá, 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 Alá Alá Can se não dá Alá 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 Lá, 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 aleluia Lá, 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 aleluia 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 Amém, pode sentar Agora o saco é bem, é um bom da mão descansada Pode sair por essa porta lateral Tá bom? E, Reberta, chama aquela nossa vida Ah, não esqueça de despedir Dá tchau para o meu nome, isso Pessoal, pode ter um sucesso, né? Vai lá Tchau, amém, pode ir Pode ali, pode ali, tchau Amém, pode ir, gente Que isso São demais, né? Nós vamos estar Falando, conversando Sobre algo muito importante Que é a palavra de Criança Crianças Que livro é esse? Crianças 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 A Bíblia Que é a palavra de Deus E a palavra de Deus Nos ensina Sobre muitas coisas E muitas histórias Deus Ele teve um plano Algo muito importante Deus planejou Para ser humano E eu queria que Entrasse Eu não sei se elas já estão aqui Ah, o coração Dourado Nós temos aqui De enfeitos Alguns corações E eu tenho aqui Um coração O coração dourado Esse coração dourado Ele fala Sobre um lugar Crianças Maravilhoso Um lugar que tem Ruas de ouro Sim Ruas de ouro Muros Com pedras preciosas Um lugar Perfeito Que Jesus Foi preparado Mas Esse lugar Tão perfeito Por que? Perfeito Foi quem criou Esse lugar Que é Deus Um lugar maravilhoso Agora Eu queria perguntar Algo Uma criança Você Se o portão Na sua casa Fosse de ouro E você iria Tudo vivo No outro dia O portão Estaria lá? Não O que que iria acontecer? Seria roubado Seria o que? Ah Seria roubado Gente Mas peraí Por que Quem Roupa O outro céu? Vocês sabem Crianças Por que Ninguém roubou O outro céu? Por que? Está guardado Por que Ninguém roubou O outro céu? É alto Por que Ninguém roubou O outro céu? É alto Ah Então vamos ver Ó Ninguém roubou O outro céu Porque é alto Vamos ver Será que Ninguém tem um Fugue Supersônico Que chegue Lá Do céu Será que é isso? Alguém tem uma Estrada Que consiga Chegar no céu Ah Sabe por que? O ladrão Não pode No céu Roubar O outro céu Porque roubar É É pé Ah É pecado O que que é Pecado? Me ajuda Crianças Falar mentira É pecado Brincar É pecado Falar Falar É pecado Desobedecer O papai É pecado Fazer fofoca É pecado E brigar Então pisar O pé daquele Gada do chá É pecado É pecado Vamos fazer Toda a igreja Comigo Pecado É tudo aquilo Que eu penso Cadê a mãozinha Todo mundo? Pecado É tudo aquilo Que eu penso Que eu falo E que eu faço Que enriquece O coração De Deus Que deixa Deus triste É pecado Cadê o pecado? Vamos lá? Onde está? Esse coração escuro Simboliza Um pecado Sim Vamos de novo Pecado é tudo aquilo Que eu penso Que eu falo E que eu faço Que deixa o coração De Deus triste É pecado E o pecado Ó Nos separa Da glória de Deus Se temos pecado E não queremos Largar o pecado Não podemos ir para o céu Porque a Bíblia diz assim Ó Todos pecaram E separados Estão da glória de Deus Então Peraí Às vezes Crianças Pecam Sim As crianças Pecam Também E Se eu sou pecador Você é pecador Você é pecador Você é pecador Gente Não vamos para o céu Será que é isso mesmo? Será que é isso? Eu quero que entre agora O coração vermelho Cadê o coração vermelho? Ah Olha que cor bonita O coração vermelho Ele lembra de que? Amor 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 Realmente A Bíblia diz assim Vamos igreja junto Vamos lá Porque Deus Amor Amor O mundo Amor A Bíblia Que deu Seu filho Um ingênuo Para que todo Aquele Que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida E a terra Aí as crianças vão falar É tia Bonita Já entrei Se sei Mas eu não entendi nada Aí eu vou chamar Esse amigo aqui Que é meu Rapidinho Aqui na frente E esse amigo aqui De vez Eu rapidinho Vamos lá Qual é o seu nome? Pedro Paulo E você? Luizete Gente Todo mundo na Bíblia, né? Tá Olha isso aqui Pedro Paulo E gente Pedro E esse aqui é o Luizete Então a gente tem aqui Velho e Novo Testamento Antigo e Novo Testamento Então vamos lá Tudo mais quietinho aqui Vou mais para você Esse é mais para você Esse é mais para você Não, vou pela cara Sei não, hein? Vou pelo Paulo É só brincadeira Tá pelo Paulo Pode fazer isso não, tá? Vamos dizer que o Pedro O Paulo Tacou uma pedra Na casa No seu juvenal Olha isso Olha o problema Quebrou a Sandrinha O telhado O vidro da sala Acho que não foi uma pedra sua, não Ainda acertou Na TV de LED Que ele novinha Olha o problema A coisa ficou séria, né? Veio o seu Qual o nome dele? Juvenal Veio o seu juvenal Eu vou na casa Do garoto Que tacou a pedra Na minha casa Eu vou brigar com ele Vou dar cachuto Eu vou brigar Com o pai Com a mãe Com a avó Com a tia Eu vou levar Para você Eu vou Com o problema Agarrado Com aquele garoto Que ele quer o garoto? Simplesmente A gente ficou quente, né? Aí o pai Do Moisés Falou assim Seu juvenal Não bate com o Pedro, não Bate com o Moisés Espera aí Mas Moisés Estou sentado em casa Vendo televisão Moisés Está certo com isso? Sim Está certo? Você apanhar o lugar dele? Não Ah, tá Sabe o que aconteceu? Feio o seu juvenal Querendo bater o Moisés O pai dele falou Que podia bater ele Mas vocês concordam com isso? Está certo? Não Não Está certo Não pode sentar Porque eu vou explicar Presta bastante atenção João 3,16 É exatamente isso Jesus não tinha a culpa Ele não tacou a pedra Ele não tacou Jesus não falou o palavrão Ele não falou a mentira Ele não brigou Ele não fez a fofoca Entendeu, crianças? Jesus não tinha a culpa Mas, ó Morreu Ele derramou o seu sangue na cruz Ele morreu Se ficar com pernos nas mãos Coroa de espinha Prego também dos pés Ele sofreu muito Sem pecado Sem culpa Culpado Culpado Éramos nós Nós ele erramos E quando a gente Chega para Jesus E fala Jesus Eu não quero mais falar mentira Eu não quero mais brigar Eu não quero mais ser fofoqueiro Eu não quero mais fazer uma briga Com meu amiguinho da escola Meu amiguinho da igreja Eu quero sentir diferente Eu me arrependo Essa palavra é muito interessante Arrependimento Vamos repetir, crianças? Crianças, hein? Arrependimento Arrependimento É Arrependimento Arrependimento É quando a gente Fala assim Jesus Eu estou Com o coração pesado Eu fiz uma coisa Que te entuspece Eu não quero mais ser assim Eu quero ser diferente Enquanto você Se torna Diferente E fala assim Jesus Me lava o seu sangue Eu me arrependo Transforma a minha vida E quando você Arrependimento Fala para Jesus Jesus Eu não quero mais Viver a mãe Eu não quero Desobedecer Fazer uma criação Pra tirar a escola Eu não quero ser obediente Quando você Fala isso para Jesus E convida Jesus A morar no seu coração Pode notar Passe para o coração Olha como Seu coração Se torna A Bíblia clara Que mais alto Que a neve Ele se torna Totalmente Limpo Amém irmãos? Amém? O seu coração Se torna Totalmente Limpo Lavado E assim Um dia Você pode morar No céu Mas Quem quer Morar Para o céu Hoje Gente Hoje Quero não Vocês Viu Pedeu Com as pessoas Você Gente Estranha Então Mas Eu sei que você não quer morrer hoje É só uma brincadeira Mas Enquanto Estamos aqui Precisamos Crescer Na presença De Deus E eu quero Que entre O próximo Coração Amém? O próximo Coração Que coração Mereça Crianças Virtilé Para o dia Vocês Mereça Uma coisa Que tem Alguém Não te dê cola Porque você é Filha Eu sei de quem Ela já está Com cola Diga Vamos lá Oi Crianças Virtilé Para o que? Tem Mestre Com a pimenta A Amor Virtilé Exatamente Uma Primeira Que tem Ali Na Praça Ela Sempre Foi daquele tamanho? Não, né? Ela era do tamanho de uma setetinha, bem pequenininha. Ela precisou de o quê? Quem já estudou bastante aí biologia, ciências? O que ela precisou? Precisou da chuva, sol e alimento dos sais minerais da terra para que ela crescesse. Agora, eu vou convidar as crianças e crianças. Vamos lá, crianças e crianças. Fiquem em pé. Só vocês agora, porque senão vai se contar de vez, né? Vamos lá. Todas as crianças em pé. Vamos lá. Em pé. Em pé. Isso. Agora, vocês vão se transformar em sementes. Vamos abaixar. Vamos abaixar. Abaixar, abaixar, abaixar. Isso. Veio o sol, a água da chuva, veio também, sai as minerais da terra e vamos crescer. crescer, crescer, crescer. Estima um gajo para esse lado, um galinho para esse lado e agora pulo, tá lá no meio, não é? Pode sentar. Somos árvores? Somos árvores? Não somos árvores. Como podemos crescer na presença do Senhor? Ó. Como duas vitalinas. As árvores precisam de vitalinas. E nós também precisamos. Vamos lá? Em libras. Isso é bem, a Bíblia B. Quem sabe fazer? Vê em libras. Cadê as mãos índios? Vê em libras. E volta, moço, o microfone. Então, cada mão tem as duas. Uma você permanece com o pé e a outra você faz uma receita maior. Vida é a minha bela, é Bíblia. Deus está falando comigo. Preciso ler a Bíblia, todos os dias. A planta precisa ser molhada todos os dias. Eu preciso estar na igreja, na casa do Senhorzinho, em todos os cultos que forem necessários. Mas eu preciso também ler a Palavra de Deus na minha casa. Papai e mamãe, é para você. Você precisa ensinar o seu filho o culto doméstico em casa. É ensinado a Palavra de Deus. É importante que ele aprenda na escola clínica, mas é importante que ele aprenda contigo em casa. Segunda vitalina. Ó de ouro. Sou eu orando com Deus. Do mesmo modo, precisamos orar todo dia. Para que possamos crescer fortes. Cadê os fortes? Na presença de Deus. Eu quero bem forte. Bem forte, bem forte, bem forte. Forte na presença de Deus. Eu vou chamar de novo o Isaias. Vem cá, Isaias. Para a gente. Vocês podem sair. Podem lá. Podem lá. Eu vou chamar o Isaias aqui. Que nós vamos preparar esse forte. Que vai enviar. Nós falamos das duas vitas vidas. Você já recebeu Jesus como Senhor. E salvou a sua vida. Você já lê e ora sempre. Agora você precisa. O que nós estamos falando? Missões. Você precisa cumprir o ismo. Agora você está firmado na voz da que é Cristo. Você precisa anunciar a palavra. E falar do amor de Deus. Mas, tia, eu sou pequenininho. Como é que eu vou falar de Jesus? Eu vou apresentar agora para vocês. Para a gente já terminar. Uma roupa. Uma roupa de um soldado. Romano. Era mais ou menos assim a roupa deles. Esse aqui, ó. Esse aqui é o cinturão. Tem uma letra V. Quem sabe por que tem essa letra V? Verde aqui, ó. Vitória. Não. O contrário de mentir. Verdade. Verdade. A ver, a cinturão. A cintura. Isso. A cintura. Isso. Verdade. Nós que somos servos do Senhor. Devemos mentir? Não. Devemos sempre falar a verdade. E a nossa verdade é Cristo Jesus. Que precisamos anunciar a todas as pessoas. Anunciar as boas notas. Falar do seu amor. Agora nós temos o colete. Olha isso. Um colete. Uma letra J. Aí eu já vou dizer. Não é Jesus. Ó. J de justiça. Nós temos um Deus que é justo. Nós temos um Deus que age com justiça. E nós agimos com justiça, crianças? Agimos com justiça? Será que quando a mamãe dá dez barras e eu tenho meu irmão para dividir, eu faço assim. Duas para mim, uma para você. Quatro para mim, uma para você. Isso é certo? Isso é justo? Ó, então eu peguei uma mensada de 50 reais e preciso dividir com o meu irmão. Aí eu vou lá e faço assim de novo. Dez para mim, cinco para você. Cinco para mim, um para você. Tá certo? Isso é justo? Não. Precisamos ser corretos. Ser justos. Dividir o quê? O dinheiro, a bala. E precisamos, diante da justiça, também dividir esse presente que nós ganhamos. É a salvação. Não é? Anunciar a Jesus e entregar esse presente a todas as pessoas. Agora, nós temos aqui um sapato com uma letra P. 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 Contrário de guerra. O que que é? Ah, paz. Bota só de pertinho do pé. Isso. Mas eu vou falar um pouco mais do que é paz. P. 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 É só manter guerra. Paz. É você viver em paz com o seu irmão. É você anunciar a paz de Jesus. É você viver em paz no seu trabalho com o seu chefe. É você viver em paz com o seu amiguinho na sua sala de aula. Na sua escola dominical, no seu último à noite. É tentar sempre amar o outro, mesmo que ele seja difícil. Precisamos amar ao próximo e viver em paz com todos. Agora, nós temos aqui um escudo. Que escudo é esse? Uma letra F. Quem me ajuda? Fé. Eu preciso ter fé, crer. A Bíblia diz assim, que eu preciso crer aquilo que eu não estou vendo. Muita gente fala, ah, Jesus é seu amigo. Jesus está contigo. Olha, ora, lê a Bíblia. Mas eu não vejo a Deus. Ah, mas eu sinto que Deus está comigo. Eu sinto a presença dele aqui, agora em nosso meio. Então, precisamos ter fé. Certeza daquilo que eu não vejo. Certeza de que um dia eu vou morar no céu dourado, lindo e maravilhoso. E que eu não posso guardar esse presente só para mim. Que eu preciso continuar anunciando. E eu tenho aqui aquela espada. Que é a espada do Espírito. A espada que é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. Eu volto a palavra novamente. Precisamos ler a Bíblia todos os dias. Porque quando vier a vontade de pegar. Porque quando recebemos a Jesus, somos livres do pecado. Mas somos sujeitos ao pecado. Pode ser que eu tenha essa vontade de falar mentira. Mas eu tenho a palavra de Deus. E eu posso falar com o prelírio. E declarar vitória. E falar que eu não vou mentir. Que eu não vou fazer a fofa. Que eu não vou brilhar. Porque tudo aquilo que é amável, justo, honesto, puro. Isso deve ser o meu pensamento. Então eu preciso vencer o inimigo. O conhecimento da Bíblia. E para a gente terminar. Eu tenho um capacete. Que precisa dar na minha mente, constantemente, a importância da salvação. Que como eu já disse, esse é o capacete da salvação. Como eu já disse, é um presente. Que precisa estar sempre em meu coração, em minha mente. E eu compreender que eu preciso dividir com todo esse mundo. Fazer missões. Não é só ir lá na África, ir lá na Ásia, ir lá na Europa. Não, gente. Eu posso falar de Jesus para o meu amiguinho na escola. Eu posso falar de Jesus para o amigo lá no Júlio. Eu posso falar de Jesus no meu trabalho, para o meu vizinho. Eu posso anunciar o amor de Deus a todas as pessoas. E compreender que essa amadura é para que eu lute contra o inimigo. Para que eu vença o inimigo. Eu não preciso temer ele, não. Porque é Deus que me fortalece. É Deus que me capacita. Para ele anunciar. Ah, que dia. Eu não sei falar, mas eu acho que não sabia, não. Ah, Deus capacitou ele a abrir o mar vermelho. Com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E você fala, ah, eu sou muito jovem. Mas Deus usou o Davi. Deus usou uma menininha, pequenininha, para falar do profeta Panamã. É uma história que vocês podem aprender. Então, Deus sempre usa do pequeno ao grande. Quando a gente fala assim, estou disposto a vestir a minha armadura e lutar contra o inimigo. E anunciar a sua palavra. Amém, amados? Amém. Eu vou chamar as crianças aqui na frente para que possamos lá por elas. E que possamos compreender que o nosso papel é muito importante na casa do Senhor. E precisamos anunciar o amor de Jesus. E precisamos tomar conta desses pequenos. Falar e ensinar-nos em nosso lar. Falar de Jesus aos nossos filhos. Ensinar a palavra. Então, eu vou estar pedindo a Tia Mariane, que esteja orando por essas crianças. E que possamos estar orando por essas crianças. Queridos irmãos, para a sua mão de pé. Eu não tenho as suas mãos aqui, ó. Para as crianças. Vamos te confiar a palavra sempre neste momento. Pai amado, Deus te poderou. Jesus aqui, Jair de Deus, de Tua presença. Senhor Jesus, eu sou nesta noite. Aqui, Pai amado, estamos apresentando o Senhor Jesus Cristo. Estes crianças que aqui estão, Senhor Jesus Cristo. Que vieram para Tua paz, para Te adorar e para enriquecer o Teu Santo Nome. Pai, pedindo-nos ao Senhor Jesus Cristo pela Tua proteção. Para que o Senhor, dia e dia, venham a continuar a guardar e a proteger essas minhas. Pedindo ao Senhor Jesus Cristo para lidar as suas mentes e os seus corações. Contra a ideologia maligna, Pai amado. Pedindo ao Senhor Jesus Cristo para que toda a protestagem, toda a obra maligna, preparada, contra a vida dos seus céus, Senhor Jesus Cristo, nesta noite venha a ser destruída. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua, Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor venha para a vida do lar e das suas mentes. Venha a ensinar, Senhor Jesus Cristo, a Sua família. Venha a sabedoria, o recebimento, a Pai, a Mãe, a Vossa, Senhor Jesus Cristo, para continuá-nos a ensinar nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Pedindo ao Senhor Jesus Cristo pela Tua profissão, que vai mais nos seus céus. Porque sabendo, Senhor Jesus Cristo, que muitas pessoas passam por necessidades e necessitam ao Senhor Jesus Cristo outra coisa. De algumas coisas dentro da sua casa. Eu não sei, Pai amado, o que é que está acontecendo ali naquele lugar. Mas o Senhor sabe, Senhor. Pedindo pela Tua profissão, Senhor Jesus Cristo, para cada lar, para cada vida, Senhor Jesus Cristo. Continua a proteger, continua a guardar naqueles homens que eles estão. Mas aquele curso, Senhor Jesus Cristo, é um de bom. Que Jesus e Senhor Jesus Cristo, como instrumento Teu, para transmitir o Teu Evangelho, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua palavra atual, eles estão aprendidos diante da Tua presença, Senhor Jesus Cristo. E que todo impedimento, Senhor Jesus Cristo, venha a ser jogado por terra. Todo medo, Senhor Jesus Cristo, venha a ser jogado por terra. Toda vergonha, Senhor Jesus Cristo, venha a ser jogada por terra. Em nome de Jesus, me intercedemos pela Tua proteção. Venha a ser jogada por terra, Senhor Jesus Cristo, venha a ser jogada por terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu vou chamar os corações para aqui, entre, porque a gente está terminando. E eu vou pedir ao irmão, assim que os corações entrem. Já abram o cadastro da roupa, então deixem pra lá, não tem problema não. A última música pode soltar, só para que a gente possa cantar. Que os irmãos possam aprender. A última música. A última música. Ela é assim, ó. Vamos lá, 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 vamos lá. Meu coração é sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, meu alma se importou. E dizem só a palavra, que em ruas de ouro atraem. Pode ir a feliz quando é frio, minha vida é grande. Que para, 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 sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou Com seu precioso sangue, meu palco assim o tornou E diz em sua palavra que em roupas de ouro darei Ó dia feliz quando eu vi, que a vida eterna eu ganhei Ó dia feliz quando eu vi, que a vida eterna eu ganhei Amém, vamos! Aplausos